o pedacinho aí galera a galera vou contar uma coisa que aconteceu comigo hoje e aí ó e aí eu tava o seguinte nós tava em casa aí sabadão ela falou né quando você tá com o dinheiro na mão chega sábado tem que no bar e no bar mesmo já falei bom vamos comer hot dog vamos a gente chegou lá nós pegou nós tinha quantos 13 real tinha três né dez mais 13 reais falei muito show aí dá para esnobar velho peguei uns 13 reais a nossa coisa saiu lá ó comprei pão pãozinho de sal comprei uma salsicha né beleza show de bola aí comprei 100 gramas de mortandela que o nosso hot dog aqui em vez de ter purê e outras coisas aí tem mortandela para substituir aí chegou a hora mais gostosa de todos aí quando está na metade do caminho eu falei pô quantos que sobrou dois e quarenta eu falei sobrou dinheiro ainda falei dá para comprar um ketchup aí nós voltou lá né aí eu ela ficou lado lá de fora eu vou lá entrando lá aí tipo assim eu vou andando nos corredores eu tava olhando lá no corredor aí eu passei olhei quando eu cheguei quatro conto mano ketchup minúsculo pequenininho duzentas gramas quatro reais eu falei não dá para comprar aí eu falei que droga hein mano eu fui andei mais um pouquinho três e oitenta e nove falei caramba também não dá para comprar aí eu já tava desanimado já bateu a cara aberto já já lembrei da música voltando aí quando eu tava passando eu falei mano não é possível que eu não vou conseguir comprar mano que pobreza aí eu vi isso aqui ó ó mostarda negra mostarda escura não pode falar escura não pode falar negra tem que falar negra tem que não é preconceito aí ó mostarda escura aí o que aconteceu lá vai ele olhei o preço dois real e vinte galera dois real e vinte aí dá pra encontrar ainda só dava vinte centavo nunca tinha provado gostei pra caramba eles não gostaram muito não é bom demais velho ó a partir de hoje mano só só borracha com limão velho só borracha com limão borracha com limão gostoso pra caramba mano é difícil viu eu estou tentando velho que é mas é youtuber pô nós chega lá nós falamos nós é youtuber e para comprar a salsicha vergonha mas foi na fila lá né aí eu tenho merda aí eu tenho vergonha de pedir tipo quatro reais de salsicha porque eu tenho vergonha de ser pobre mas tem vergonha aí eu cheguei lá no na fila lá aí ela tava lá né aí eu peguei e falei caramba mano e agora aí vou mandar ela pedir né salsicha porque eu falei se eu pedir salsicha quatro contas não tenho vergonha né eu tinha que comprar só quatro reais que é que foi que aconteceu que é que foi que aconteceu o menino na frente lá tava faltando quarenta centavos na conta dele ele tinha que devolver os pãozinhos aí eu já tava sem dinheiro aí eu fiz a bondade mas na hora de pagar quase na hora que precisou mas tá bom valeu a gente ajudou o menino estava com os pãozinhos aí eu falei caramba olha que merda aí velho mas é um merda você sentiu merda literalmente merda merda você sentiu merda hein mano não tem dinheiro ó infelizmente é contando pra você e os fatos ó a minha filha adorou tá comendo muito como aí mostra aí você gostou pra caramba não gostou comer também prova aí nossa velho gostoso demais agora vou comer o hot dog ó tá aqui o pitoco ó tá ali ó só esperando que caia um chão pra ele ó meu hot dog show de bola aqui ó aí ó ela tem um tomatinho ainda que deu pra comprar ainda deu 60 centavos o tomate foi quantos anos foi uns 5 6 tomate né uns 5 6 tomate deu 60 centavos galera 5 tomate 5 tomate 60 centavos nós estamos sabadão comemos pão salsicha e sabadão e borracha borracha azedo tem um refri ali velho tem um refri que é o mais caro que nós usa sempre mais caro claro tem que ostentar porque hoje é sábado frutuba né tá ligado é bom é bom é bom mas é isso aí galera só contando pra vocês a história que aconteceu aí que foi da hora que deu uma sensação ó triste para nós eu rir demais gente é nós quase não conseguiu voltar pra casa você pobre é isso que o pobre ri da prova de graça então é quase não conseguiu quase não saiu do mercado pagando a salsicha gente do céu eu falei pro cara eu falei moço se quiser um rodo aí pra mim pra me varrer eu fiquei tão assim desesperado desesperado que o dinheiro não deu aí foi passar no caixa foi passar no caixa conte ai que o pessoal agora quer saber eu tinha comprado alguma coisa do outro mercado é o mais do outro aí tô pedindo pra guardar o volume já tava levando aí a moça passou a compra da outra moça e eu já pegou a sacola da moça já um monte já tava querendo fazer a moça da moça aqui a moça comprou queijo a moça comprou queijo comprou coisa boa aí sacola na moça é que você fica com tanta vergonha você nem pensa então moças tem nessa não esse aqui é o pãozinho seu aqui ó vai caramba eu sou merda mesmo hein você é da hora mas pior ainda porque vai cara eu vou pensar que sou ladra verdade isso aí galera se inscreve no nosso canal aí meu deus gente nossa sabadão tá assim show de bola só as tentação viu só pode agora deixa eu ir lá comer valeu